E aí galera do canal JR Games, no vídeo de hoje vamos jogar Public Transport Simulator O melhor jogo, na minha opinião, de simulador Galera, vamos fazer uma gameplay aqui do jogo E primeiramente deixa eu mostrar os controles pra você Se você virar, ele vai pro lado Temos o pisca-alerta aqui O mapa Farol Temos as portas do jogo Pra abrir Tem câmeras também, diversas câmeras aqui Pra você Acelerador, buzina Bom, vamos fazer uma pequena gameplay do jogo galera Esse jogo aí tá disponível gratuitamente na Play Store É um jogo muito bom, pesando mais ou menos 90 MB E eu recomendo vocês baixarem esse jogo aqui Se você quiser um jogo pra passar o tempo E eu tô dirigindo um busão aqui, um ônibus Mas aí tem táxi Van Um monte de Um monte de transporte que você vai desbloqueando Vai pegar alguns passageiros aqui Galera, já peço um like Se inscreva no canal No próximo vídeo No próximo vídeo eu vou trazer um tutorial aí De um mod de FTS Já Um mod bem bacana que eu achei É isso A jogabilidade do jogo galera Tá muito boa também Já tô terminando a missão aqui E eu acho um jogo muito bom Não sei se vocês já jogaram Conforme você vai jogando Você vai desbloqueando coisas também Aqui ó Tem um busão Uma van Tem táxi Tem outro ônibus aqui E você vai desbloqueando Conforme você vai jogando Esse jogo tá em inglês Acho que não tem a opção de tirar O idioma dele Vamos fazer uma missão com o táxi E tem como mudar também o tempo Vou colocar chuvoso E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um jogo bem fácil de jogar, os Gafikos eu acho que estão bacanas também. Deixa eu ver uma bugada aqui, começa a chover aqui. Galera, vou deixando esse vídeo por aqui, muito obrigado, se inscreva no canal para não perder mais vídeos, isso aqui foi uma pequena gameplay mostrando o jogo, talvez eu traga mais conteúdo assim, deixa seu like, é isso aí mano, valeu, tamo junto.